Declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Leitura da ata, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência, a presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da senhora Marizeli Seque Mariano, chefe do Serviço de Comunicação Processual do Tribunal de Contas da União, TCU, encaminhando cópia do Acórdão 1243-2019 do TCU Plenário, relativo à segurança do patrimônio nos museus, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, publicadas no Diário do Legislativo, em 11 de julho de 2019. Matéria recebida e designação de relator, a presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 445-17-2017, no segundo turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do qual designa relator o deputado Mauro Tramonte. Segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5378-2018, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural a Capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis, autoria da deputada Ione Pinheiro. na condição de relator da matéria, passo a emitir meu parecer. Fiz a fundamentação do parecer, não vou ler todo o parecer. Diante do exposto, opinei pela aprovação do projeto de lei nº 5378-2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda nº 1, redigida a seguir. Emenda nº 1, ela é breve, acrescente-se ao vencido o seguinte artigo 2º, renumerando-se os demais. Artigo 2º foi o que, então, propus na emenda 1, para ser acrescido. O bem cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, tombamento, registro, ou outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Em discussão, o parecer. Algum deputado gostaria de discutir? Então, encerrando a discussão, vou colocar aqui, então, em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Nenhuma manifestação, aprovado o nosso parecer de minha autoria. O projeto de lei 5.325, barra 2018, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a Cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no Distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. Autoria do deputado João Vítor Xavier. Situação na ausência do relator da matéria. Eu vou redistribuir a relatoria ao deputado Marquinhos. Marquinhos, vamos te colocar aí como relator. Então, com a palavra, o deputado Marquinhos. Relatório de autoria do deputado João Vítor Xavier. A proposição empígrafa reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a Cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no Distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. O projeto de lei empígrafa reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a Cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada nesse Distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. A Cavalhada Nossa Senhora de Nazaré é o festejo mais antigo do Estado de Minas Gerais, e completará, em 2019, 315 anos que vem sendo realizada. Atualmente, o evento é realizado anualmente, no mês de setembro, preservando suas características originais. A festa simboliza a luta entre mouros e cristãos, culminando com a conversão dos mouros ao cristianismo e com o Pacto da Aliança. Doze cavaleiros cristãos e doze mouros conduzem a bandeira de Nazaré até a Praça da Matriz, enfeitada, para iniciarem a representação de batalha. Os cavalheiros são recebidos no hadro por fogos de artifício, repicos de cinto, banda de músicas e aplausos. A celebração movimenta o pequeno povoado, onde são esperados milhares de visitantes todos os anos. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, ao qual anuímos. Segundo aquela comissão, as adequações efetuadas na redação do artigo 2º, no texto da proposição, têm o objetivo de melhor resguardar o princípio da separação de poderes, bem como aprimorar o projeto sob o ponto de vista da técnica legislativa. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.325, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, ninguém para discutir, encerra-se a discussão, em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Legenda Adriana Zanotto Então, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Então, vamos aqui ao requerimento do deputado Marquinhos Lemos, que está aqui pedindo a retirada de pauta dos seguintes requerimentos. Requerimento 1944, barra 2019, que solicita, requer seja encaminhado ao presidente da República pedido de providências para a promoção das ações que julgar cabíveis quanto ao conteúdo do vídeo no qual consta a exigência de placa de autorização em 27 de agosto de 2018 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte da Fundação Municipal de Cultura, da Diretoria de Patrimônio Cultural e do Departamento de Gestão e Monitoramento em Imóvel, onde seria instalado o Museu do Sexo das Putas. Então, requerimento 1944, barra 2019, Marquinhos Lemos solicita que seja retirada de pauta. O requerimento 1945, barra 2019, do mesmo TO sendo encaminhado à Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, com o mesmo pedido, o mesmo TO do requerimento já aqui feita a leitura, e do requerimento 1946, também com o mesmo TO, solicitando que seja encaminhado à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, esse pedido de providências. Sala de Comissões, 7 de agosto, deputado Marquinhos Lemos, em votação, o requerimento para retirar de pautas os requerimentos da Comissão de Segurança Pública. Precisa ser nominal ou não é só? Isso. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento do Marquinhos Lemos. Então, saem de pauta os requerimentos, os três requerimentos, número 1944, 1945 e 1946. Projeto de Lei nº 722, barra 2019, turno único, declara de utilidade pública, a Associação Artística Janê Finat, com sede no município de Varginha. O autor é o deputado professor Cleito, e a situação do parecer é o parecer pela aprovação. No relatório da matéria, o relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opinou pela aprovação, então, do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, ninguém discutindo, cerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o relator da matéria, deputado Mauro Tramonte? Sim. Como vota o deputado, membro dessa comissão, Marquinhos Lemos? Sim. Eu também voto sim. Quero agradecer aqui a presença da deputada, nossa deputada presidenta da comissão, Beatriz Serqueira. Muito obrigado pela presença. Não vou passar a votação para a senhorita, vossa excelência, exatamente, mas, com certeza, também se votar, devia votar sim, pela sua luta também pelos bens culturais. Então, fica aí aprovado o requerimento. Aprovado o projeto. Dando continuidade aqui aos requerimentos, vamos ler aqui o requerimento número 19, 90, barra 2019, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que seja concedido ao pastor Ricardo Bussardi Ferreira, o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Posso ler em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2.169, barra 2019, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura, pedido de providências para liberação de recursos financeiros, destinados à reforma do prédio utilizado pelo Teatro de Câmara, de Câmara de Guarani, localizado nesse município. A autora do requerimento é a deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento número 21.92, barra 2019, requer seja formulado voto de congratulações com o Conservatório Estadual de Música, Lia Salgado, em Leopoldina, pela posse de sua nova diretoria. Autor do requerimento, deputado Fernando Pacheco. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento número 2.325, barra 2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações. Esse eu já li... Não, de novo. É assim. com o pastor Ricardo Bussardi Ferreira, pela celebração dos 30 anos de posse e consagração na Igreja Batista de Nova América. Autor do requerimento é o deputado Leo Porter. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2.327, barra 2019, turno único. Requer seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, pedido de providências, com vistas ao registro do carnaval a cavalo de bom fim, como patrimônio cultural imaterial do Estado. O autor do requerimento, a autora do requerimento, é a deputada Ione Pinheiro. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passa-se, então, a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de outros requerimentos. Sobre a mesa, os requerimentos dos deputados, requerimento do deputado Marquinho Lemos, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 105º do RI, seja ouvida nesta reunião a senhora Cida Vieira, presidente da APROSMIG, que é a Associação de Prostitutas de Minas Gerais. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2019. O deputado Marquinho Lemos em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Mas eu posso passar para a deputada isso. Antes, então, de continuar aqui, eu quero passar a palavra para a deputada, que hoje está aqui presente nessa comissão, e a gente a recebe com muita alegria, a deputada Beatriz Serqueira, com a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Quero cumprimentar a Cida aqui conosco, nessa importante reunião. É de comissão, um prazer vê-la. E parabéns pelo trabalho que você realiza, pela associação, que é uma importante organização aqui para todos nós. Mas também quero, presidente, dizer que nós estamos recebendo a visita dos alunos e do professor da Escola Estadual Dom Cabral, o professor Pedro, que está aqui, os alunos que estão aqui conosco. Presidente, eu comecei na Comissão de Educação e peço a ajuda, deputado Marquinhos, deputado Mauro, próprio presidente, para que nós possamos fortalecer iniciativas que vêm da escola pública e que precisam ser fortalecidas. No último período, nós tivemos uma atuação e resultados extraordinários de alunos que participaram de Olimpíadas do Conhecimento, então, Olimpíada Internacional da Matemática, foram premiados, foram convidados a representar o Brasil em competições internacionais, assim como os meninos de Minas Novas estão em Taiwan, representando também o Vale de Equitionia, nossa Minas Gerais e o nosso país, nessa etapa internacional, também de uma outra competição. Nós precisamos valorizar aquilo que de melhor nós temos. E o que de melhor temos está na cultura e está na educação. Então, eu queria fazer uma saudação aos alunos e alunas presentes aqui da Escola Estadual Dom Cabral, ao professor, que também exerce um papel essencial nas nossas vidas, o professor Pedro, que aqui está, fazer um apelo, presidente, aos órgãos públicos, notadamente ao governo do Estado, que enxergue esses alunos, que enxergue esse trabalho maravilhoso que é feito na escola pública, Marquinhos, que é resultado, deputado Mauro, do trabalho da escola pública. É na escola pública que tem que estar a excelência. E a escola pública, sim, tem resultados de excelência, como essa atuação brilhante de competição, que é no campo do conhecimento, nos demonstra. São dois professores, o Pedro e a Franciel. Então, meu abraço também, professora. Minha admiração ao trabalho seu, do professor Pedro, e um forte abraço aos alunos que estão aqui conosco, visitando a Assembleia Legislativa. E, de novo, esse apelo. Nós não precisamos inventar nada que a iniciativa privada possa ser melhor do que o público. Está aqui, deputado. Os meninos estão ali, premiados aqui na etapa nacional. Também foi a Olimpíada de Matemática, Internacional de Matemática. e estão em uma busca para conseguirem a etapa internacional. Vaquinha, rifa. Não precisava ter feito isso. Nós temos que abraçar esses meninos e levá-los, porque eles são o que nós temos de melhor. Então, meu abraço às professoras, à escola, à escola estadual, à qual depois nós podemos, presidente, fazer uma visita juntos. à escola estadual Dom Cabral, aqui de Belo Horizonte, e o nosso reconhecimento ao que de melhor nós temos, que está na escola pública. Obrigada, presidente. Beatriz, muito obrigado. Vou passar agora, então, a palavra, segundo o requerimento, antes de darmos continuidade, que tem um novo requerimento aqui, também, para ser apreciado, de uma audiência pública. Então, nós vamos passar a palavra... Cadê o senhor? Cadê o senhor? Vou convidar no senhor. Só questão de ordem, primeiro. Desculpa, deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Antes de passar aqui, então, a palavra para a Cida, quero passar aqui, então, a palavra para o deputado Mauro Tramonte, membro titular dessa comissão. Obrigado, professor Weldel. Alunos, professores, senhoras e senhores, eu gostaria de trazer um assunto muito interessante aqui à nossa comissão de cultura. A Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania prorrogou até o dia 15 de setembro consulta pública sobre a necessidade de se reformar a lei de direitos autorais. Este é o primeiro passo do governo federal para a construção de um anteprojeto de lei para a reforma da LDA e para a formulação de uma política pública destinada ao setor que inclua a participação da sociedade civil. A Lei 9610 de 1998, que regula os direitos autorais do Brasil, completou 20 anos em 2018 com apenas uma mudança legislativa que tratou de dispositivos relacionados especialmente à gestão coletiva de direitos autorais. É necessário, portanto, atualizar a lei em particular para lidar com as novas tecnologias e os novos modelos de negócios que surgiram ao longo desse período de 20 anos. Entre as áreas diretamente relacionadas ao tema estão os serviços de streaming e música, livros, filmes e seriados, plataforma de disponibilização de compartilhamento de conteúdo por terceiros, tecnologias de inteligência artificial, coleta de dados, impressão em 3D e realidade virtual. As contribuições a consultas aí públicas podem ser feitas por meio de formulários disponíveis no determinado link. A consulta destina-se ao público em geral, incluindo representantes da academia, de órgãos, instituições públicas e privadas da sociedade civil como um todo. Diante disso, senhor presidente, gostaria aqui de sugerir ao nosso colega aqui, à nossa comissão, que seja feito, então, um estudo dessa legislação pela nossa consultoria da Casa, para que essa comissão possa participar dessa consulta pública com sugestões de mudanças que amparam os direitos autorais dos nossos artistas, obras e diversos setores culturais. Nós precisamos participar efetivamente dessa mudança, pois tais direitos afetam todos os setores da cultura. E nada mais justo que nós, na Comissão de Cultura, possamos participar, então, deste evento, sem atrasos, porque vai até o dia 15 de setembro somente. É só isso, presidente. Obrigado. Muito bem, deputado Mauro Tramonte, muito obrigado. Vou convidar aqui, então, a Cida Vieira para compor a mesa conosco, e, logo após a composição aqui da mesa, vou passar a palavra para a Cida também, para que ela possa trazer aí as informações a respeito do requerimento apresentado aqui pela Comissão de Segurança Pública, que acabaram de ser retirados de pauta nessa comissão. Estão com a palavra Cida Vieira, presidente da APROSMIG, que é a Associação de Prostitutas de Minas Gerais. Cida, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aos senhores deputados, da senhora Bia, e toda essa comissão. Agradeço por ter nos chamado aqui para dar explicação. Na verdade, é para informar que essas histórias do museu buscam dar um olhar diferente para o movimento cultural e criativo, que é da área boêmia da Guaicurusa. Há o tempo que a gente está lá, desde 2009, então, aquele casarão foi até restauro de mídia com a questão da dengue e vários problemas. E a associação, como está ali para criar as políticas públicas para as mulheres que ali habitam, também está ali para dar um novo olhar de respeito, dignidade e o trabalho contra a violência das mulheres trabalhadoras sexual, que são mães e pela CBO da lei do Ministério do Trabalho, a lei 519802, é um trabalho. Então, a gente surpreendeu-se muito, porque nunca fomos convidadas por ninguém para estar dando esses esclarecimentos. Então, quero agradecer a vocês e explicar o seguinte, aquele casarão, ele vai passar, sim, por uma reforma, mas não tem verba pública nenhuma. Nós aqui estamos captando o recurso, nós vamos contar, ali foi a primeira casa da Florinda, a gente está trabalhando com humas e dentes e pedindo parceiros. Então, a gente tem já o projeto arquitetônico, faltam ainda muitas coisas, e a gente vai captar, sim, 1 milhão e 600 mil, que é o valor que hoje a gente precisa. E, além disso, a gente trabalha com outros projetos também, que é contra a violência das mulheres, é a questão do tráfico de pessoas na conscientização com várias cartilhas, e temos pesquisas também. Então, eu trouxe para vocês e literatura, que a gente trabalha com várias coisas. Lançamos, dia 6, dia 2 de junho, que é o livro, escrito por elas, que também é literatura, porque a gente vai colocar ali também a questão de uma biblioteca pública 24 horas, que é para o público itinerante e estudantes. E a gente não está incentivando prostituição, a gente não está, a gente já trabalha com quem está, que é a partir de 18 anos. Trabalhamos a questão da violência contra as mulheres, cartilha, e também a questão da putafobia, que gera em torno dessas mulheres. A prevenção também da saúde, que é a PrEP, PrEP, conscientização da saúde integral das mulheres. E a cartilha também de tráfico de pessoas, que a gente faz parte da comissão do CONATRAP, do governo federal, e também do municipal do estadual. Então, é para só esclarecer, e a gente tem pesquisas pela PUC, que trabalha, que são uma faculdade voluntária com assistência, e hoje também acolhe em uma sala que a gente é cedida. Então, nós temos pesquisa, nós temos dados, quem são essas mulheres, senhores deputados, e o que fazem, e como estão lá. E também eu trouxe para vocês, para tirar a dúvida, todas nós, o que foi feito ali, nós temos, nós pagamos, corremos atrás, nota fiscal, não há verba. E mesmo se tivesse hoje em dia, a gente trabalharia, porque a associação, ela trabalha na questão de garantia de direitos, cidadania e violência contra a mulher. Nós também preteamos editais, que é legítimo, porque a verba pública, a rendital, qualquer instituição sem fins lucrativos pode concorrer. Então, se tiver, ou vier a ter, vai ser a legislação da lei. Então, só para esse esclarecimento, que nós temos documentos para apresentar. Então, a qualquer órgão que queira, que a gente apresente, a gente está apresentando. E, lamentavelmente, as pessoas não procuram a gente para estar tendo esse esclarecimento ou conhecer o que a gente faz, que a gente não trabalha, a gente não coloca ninguém. Ao contrário, a gente orienta e trabalha com a sociedade civil. Sr. Presidente, posso fazer uma pergunta aqui? Claro, com a palavra do deputado Mauro Tramonti. É só para esclarecer. Vocês, esse casarão vai ser destinado ao Museu da Puta. É isso? Está escrito lá. Do sexo das putas. Não é? É isso mesmo que está escrito lá. Exatamente. Na placa e no vídeo que nós recebemos. E o Marquinhos também, daqui a pouco vai ler o relatório dele. Para esclarecer para o povo que nos assiste, na Assembleia, para o cidadão, se é um museu, o que vai ser exposto dentro desse museu? Só para a gente entender. E é um museu, vai ser exposto o quê dentro de todo esse espaço do museu? É o seguinte. Eu trouxe para você hoje, tem um pendrive para que existia essa pergunta. É até curioso. Por ser puta, imagina-se que a mulher prostruta é a última profissão e não tem estudo e não tem imagem. Então, nós fizemos um projeto arquitetônico. Sua pergunta pode ser mostrada, se você quiser, eu te mostro. É galerias que vai ser colocada para exibições de artes. Não é a questão de nenhum questão sexual, ao contrário, vai valorizar a Guaicruz. Então, vocês têm foto aí do que é a casa e o que vai ser. Isso hoje a gente vai mostrar para vocês. E vão ver o que é isso. A gente está pedindo, sim, com a... Nós não estamos abrindo a conta, poupança, para pedir que as pessoas ajudem com um real, dois reais, para que a gente consiga e vocês também consigam ajudar a contar essa história que foi da Ilda Furacão e várias outras. Então, a curiosidade hoje vai ser mostrada. Muito bem. Cida, eu tenho uma pergunta aqui também, antes de passar para o Marquinho. Esse prédio foi cedido, é um prédio da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele foi cedido, passou lá pelo Conselho do Patrimônio Cultural, teve essa aprovação. Então, é um prédio que foi cedido para a associação. Não é isso? Esse prédio é um tombamento histórico que foi a primeira casa de prostituição dali, que já tem histórias, como chegou ali. E, por ser um patrimônio tombado, a gente fez uma pesquisa para de quem era, como era e como conseguiríamos pegar. Então, foi apresentado um projeto que hoje é ponto também de histórias. O Ibram também. E tudo está tudo colocado. Então, ele está em consignação e foi passado para fazer o museu, sim. Pois é, mas só repetindo. Então, ele é da Prefeitura e foi cedido para a Associação de Prostitutas de Minas Gerais. Exatamente. Porque, na verdade, é um patrimônio da Prefeitura e só pode ser usado para questões museosas e questão de fala de cultura. Ok. Mas, só reforçando aqui a pergunta do deputado Mauro Tramonte, vocês já têm especificado o que vai trazer? Porque eu não entendi muito bem a resposta. Já têm especificado? Você vai conseguir mostrar para a gente o que vai ter no museu? Nós vamos mostrar. Já tem? Assusta por ser puta, então, a gente vai mostrar, sim, como vai ficar. Ok. Mas só a parte arquitetônica ou o que vai ser exposto, o que vai ser mostrado agora? Também está falando. Ah, ok. Está tudo explicado. Vamos exibir aqui para a gente ver. Enquanto abre ali, Marquinho, você tinha pedido a palavra, deputado Marquinho? Não, não é? Ok. Então, vamos ali abrir. Só enquanto está abrindo, ok? A gente está aqui. Quero agradecer a audiência daqueles que estão assistindo a gente na TV Assembleia. A gente está ao vivo aqui na TV Assembleia. Essa é a Comissão de Cultura, entre tantos assuntos. A gente está debatendo agora três requerimentos que foram encaminhados a essa comissão. A comissão veio através da Comissão de Segurança Pública e através de um outro requerimento do deputado Marquinho Lemos. Esses requerimentos foram retirados de pauta. Então, está aqui hoje, através do requerimento do Marquinho, a gente está ouvindo a Cida Vieira, que é presidente da PROSMIG, que é a Associação de Prostitutas de Minas Gerais. Então, ela está aqui explicando aquela polêmica que se deu principalmente em Belo Horizonte, um vídeo veiculado. Então, é um espaço, um prédio da Prefeitura de Belo Horizonte que foi cedido, foi feito um processo de sessão para a instalação do museu, do museu que é realizado e organizado pela Associação das Prostitutas de Minas Gerais, da PROSMIG. Então, a gente vai estar ali já abrindo a documentação para que, a pedido ali do deputado Mauro Tramonte, para avaliar aqui o que vai ser, a Cida vai apresentar o que vai ter nesse museu, projeto arquitetônico, é um espaço tombado. Cida, enquanto abre ali, quero aqui só mais uma pergunta. Teve toda essa polêmica aí que saiu na imprensa, vários vídeos fundamentando isso, se tinha ou não recurso público. Você já tem o projeto de lei de captação, vocês já aprovaram esse projeto de lei para captação de recursos ou ainda não? Não tem ainda nenhum projeto aprovado? Nós estamos aguardando, que foi mandado para o exterior, que tem uma pessoa, sim, captando recursos, é da UERJ, que nós temos um museólogo voluntário, que é um professor do Rio de Janeiro, e ele está captando recursos, junto com o pessoal da UERJ, que é a Soraya Simões, e a gente está trazendo todo esse amparato do exterior também. E já tem gente trabalhando. E deixando bem claro que esse imóvel é privado, viu, gente? Talvez não ficou claro, mas é uma coisa privada, que a gente está concessando e estamos pegando nessa questão dos historiamentos. Sr. Presidente, só uma sugestão. Não, deputado. Enquanto está abrindo ali, será que o Marquinhos já podia ler o parecer dele? Enquanto nós estamos abrindo lá? É porque, na verdade, nós vamos... Vai abrir uma reunião extraordinária para o retorno desse requerimento. Ok. Ótimo. Então, nós vamos... Ele vai fazer a leitura daqui a pouco. Eu também, só aqui para adiantando, enquanto abre, eu também estou solicitando um requerimento, nos termos do artigo 100 do regimento interno, para realizar uma audiência pública para debater esse projeto do Museu do Sexo das Putas a ser instalado em imóvel tombado pelo município de Belo Horizonte, situado ali, como já foi dito, na rua Guaicurus, na rua dos Guaicurus, 471. Então, nós vamos fazer... Essa comissão, ela é pertinente para debater sobre essa temática. Veio aí um requerimento de outra comissão de segurança pública, que nem é a comissão afim para acompanhar esse procedimento. Então, eu estou aqui, logo em seguida, na nossa reunião extraordinária, que vai ser aberta daqui a pouco, após o fim dessa reunião ordinária. Nós vamos, então... Eu irei apresentar o requerimento e, desde já, peço aos deputados, porque eu acho que é importante trazer à tona aqui na Comissão de Cultura, até porque houve uma polêmica danada em Belo Horizonte, vários pontos, vários questionamentos, e que, através dessa audiência, a gente possa ouvir, numa Casa Democrática, que é a Assembleia Legislativa, ouvir ambas as partes, os lados que estão aí se apresentando. Então, eu vou apresentar esse requerimento para que a gente possa fazer uma audiência pública, até para conhecer um pouco mais. aqui, a Cida trouxe, o deputado Mauro Tramonte, algumas informações, mas, nessa audiência, iremos também convidar a Prefeitura de Belo Horizonte, o Conselho de Patrimônio Cultural, para que eles também possam ter a oportunidade de expressar sobre esse projeto, para que a gente possa ter um conhecimento. Eu acho que, para falar de alguma coisa, a gente precisa conhecer. Tem muita gente aí falando sem conhecer. Então, isso não é o caminho correto. Então, a gente quer conhecer e, depois, numa democracia que a gente vive, todos têm direito de emitir sua opinião. Alguns são contras, outros são a favor. Isso é da democracia. Mas eu, particularmente, não emiti nenhuma opinião. Eu, professor Wendt, não emiti, porque eu não conheço. Eu não sei do que se trata hoje. É a primeira vez, tirando o vídeo que ia assistir, mas que, para mim, não é referência, porque não é um vídeo que traz uma informação verídica. Eu não sei se aquela informação é verdadeira ou não, mas essa audiência acho que será muito importante, porque, nessa casa, já estão tendo, já está acontecendo várias temáticas. Prova disso são esses três requerimentos advindos de uma outra comissão que não tem nada a ver com o tema. A Comissão de Segurança Pública faz um belíssimo trabalho, mas dentro da segurança pública. Esse tema nós vamos debater, por ser um prédio, e um projeto aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Então, tem que ser discutido na Comissão de Cultura. Então, eu estou fazendo isso desde já. Peço a aprovação do deputado Maltramondo, Marquinhos Lemos, para que, de forma democrática, deputado Marquinhos, daqui a pouco você vai emitir o parecer da sua avaliação destes três requerimentos da Comissão de Segurança Pública, mas eu acho que uma audiência é muito mais ampla e rica. Como eu já participei de várias, já com a deputada Beatriz Serqueira, e a parabenizo, porque ela tem feito um brilhante trabalho à frente da presidência, como presidente da Comissão de Educação, tem debatido os temas. Todos os meus requerimentos que chegaram lá na comissão foram aprovados. Então, deputado, a senhora, a senhorita, tão jovem ainda, está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo com democracia, com isenção, mas defendendo o que precisa ser defendido, que é a educação em primeiro lugar. Vamos, então, ver o projeto arquitetônico do museu apresentado aqui. Isso é a fachada do que irá ser futuramente. Isso é a questão de um café, uma sala que teria um café para que as pessoas possam dialogar também. Isso seria uma sala de exposição para vários artistas, com sua obra, e a plancha do casarão da obra. Obrigada. 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 Bom, aí é hoje o que se tem na Naguaicurus, como essas fotos foram tiradas antes de fazer o projeto arquitetônico. Como está esse local hoje? O Cid, nessas fotos aí, nesse pendrive, tem o que vai ser apresentado ao público, mais ou menos, você tem isso que a gente está vendo, a prancha do casarão, como é que vai ficar, mas tem o que vai ser apresentado, quem for lá dentro para olhar, vai ter aí nesse pendrive seu? A questão é que, quando se fala de prostituta, aí imagina que não tem ideia, que vai ser tudo na base do trabalho sexual, tudo que está ali naquela foto da arquitetura é uma sala para exposição de artes, que os artistas que tiveram a exposição, seja ele nacional ou internacional, vai ocupar aquele espaço. É o espaço também de uma cafeteria, para que as pessoas possam estar ali com seus familiares, participando do dia a dia de um museu, além das histórias, uma sala da Ilda Furacão, que a gente vai tentar homenagear essas pessoas que passaram ali. Então, a cintura fina, esses filmes, a gente vai estar resgatando esses acervos para que seja ali também, e também trazer para as pessoas cursos, capacitação. Então, vai também ter salas, porque vai ficar, após a reforma, ele vai ficar grande, porque tem uma parte de trás. Então, a gente traz também essa discussão da literatura também para as leituras, e não na questão de sexo. É tudo normal. E o nome museu, o nome museu, porque, quando fala museu, a gente, geralmente, a gente vê alguma coisa mais passada, coisas antigas sendo colocadas. Foi certo escolher o nome de museu para se colocar ali? Sim, porque é uma história viva das mulheres que passam por ali. É uma história que vai resgatar aquilo ali. Se hoje a gente pensar que quem passou por ali e já tem matéria, que o primeiro show de Roberto Carlos foi feito ali, no Montanhês Dancing Show, se você pensar aí, essas pessoas que passavam ali são pessoas do passado, e é uma cultura viva também. Então, se pensar no museu, é uma coisa histórica e também é uma coisa viva, que são as mulheres que estão trazendo um novo olhar e com participação dela, e não na questão de higienização, de espaço. Então, há muitos anos, há muito tempo, mais de 30 anos, que essa casa está assim. Então, quando chega um movimento de prostitutas para fazer um projeto ousado, imagina-se que as mulheres não teriam essa capacidade para dar um novo olhar para Guaicuruça, colocar as políticas públicas para esse público. Então, assim, estranha-se. E, para quem não conhece a palavra puta, no nosso movimento de prostituta, de rede, puta, o oposto de meu grito, mediante, enorme, de dimensão, não ignorável, imensa. Puta é ser grande, grande inventora, grande guerreira, grande feminista, grande mulher, grande profissional do sexo, ou não. Quem não vai ver um time de futebol ganhar e fala que puta grande movimento. É igual a Copa que a gente tentou fazer e fizemos o time das peladas. Quem imaginava que prostituta, mulher joga bola, mas, por ser prostituta, já imagina que todo mundo ia sair pelado, e não foi essa a ideia. Então, nós também temos a questão de tirar o estigma e o preconceito e dizer que nós somos capazes também de trabalhar em vários setores da vida. Presidente, me permita? Sim, com a palavra do deputado Beatriz. Cida, pelo que eu compreendi, o espaço ficará um espaço amplo. Então, o meu questionamento seria no sentido de que o espaço, além da exposição de arte, além do espaço do café, da convivência, se também não seria um espaço que propiciaria uma melhor atuação da própria associação naquilo que ela já trabalha, como você demonstrou. A associação trabalha em questões que se relacionam ao enfrentamento à violência contra a mulher. abro um parêntese, presidente, que me está se recebeu profundamente ao comentário de um ministro do nosso país, hoje, que está no valor econômico, dizendo que as mulheres sofreriam agressão em função da insegurança dos homens, que, como nós, mulheres, estaríamos mais propositivas, mais protagonistas, claro que ele não usa o termo protagonista, mas, como nós estaríamos nos desenvolvendo, atuando em vários lugares, isso estaria trazendo, acredite, deputado Marquinhos, estaria trazendo insegurança aos homens. E é por isso que nós apanhamos, porque, na visão deste ministro, os homens estão inseguros. Aí eu quero, assim, a responsabilidade das mulheres sofrerem as agressões físicas, de nós apanharmos, é nossa, pelo nosso protagonismo e por fazer com que vocês fiquem inseguros. Isso está na imprensa hoje, o comentário de um ministro. Fecho-me o parênteses, voltando ao que eu gostaria que você dissesse, exatamente, a associação hoje faz um trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, porque nós apanhamos não é porque os homens são inseguros, nós apanhamos não é porque nós somos protagonistas. Os motivos das agressões, o feminicídio, da violência contra a mulher, têm outras causas estruturais que não é essa de uma mera insegurança masculina. Então, se esse espaço seria utilizado para este trabalho, que a associação já desenvolve, nós temos tido, e acho que é um excelente debate para a própria Comissão de Educação, como tem crescido indicadores sobre portadores de HIV. O Brasil tinha diminuído, existiam campanhas importantes, e isso voltou a crescer, e isso é um problema de todos nós, de todo mundo, de todo mundo, literalmente, do mundo inteiro. Então, se não seria um espaço em que vocês também atuariam em questões que se relacionassem à prevenção, à educação, pelo que eu entendi, eu já conheço o trabalho da associação, por isso que a cumprimentei, a parabenizei, mas que são questões importantes que a associação atua e que, se nesse espaço, por ser um espaço amplo, também potencializaria a atuação em relação a isso, ao enfrentamento da violência contra a mulher, a um acolhimento das situações de violência que a mulher passa, a questão em relação à autonomia financeira das mulheres, à autonomia econômica das mulheres, porque isso é uma pauta importante para todas nós, que nós sabemos também em que ela se associa à dificuldade do desligamento com o agressor, porque ele utiliza dessa situação para manter relações abusivas, relações de violência, que eles mantêm com as suas esposas ou suas companheiras. Então, esse espaço, com essa magnitude, porque, senão, a gente, de fato, pode ficar restrito a uma terminologia que já tem um senso comum, que, pelo que eu estou compreendendo, do que você já nos expôs, aí difere da realidade. Então, já que eu estou aqui intrusa na Comissão de Cultura, mas com enorme prazer de participar aqui um pouco desse processo importante, se você puder nos dizer se esse espaço, compreendi a questão do museu, que é porque é a questão da memória, a memória de cada grupo social tem o direito à sua preservação, mas se esse espaço também seria potencializado para essas ações da própria associação. Sim. Inclusive, a associação hoje trabalha com um projeto que é Viva Melhor Sabendo, que nós estamos junto à Unesco, que é fazer os testes de HIV junto ao fluxo oral, não só pelo sangue agora, é pela saliva. E, hoje, a gente atende também vários públicos, usuários de álcool e droga, a questão de moradores de rua, inclusive o LGBT com a diversidade. Então, também vem para aglomerar a questão das trans também e dos garotos de programa. Então, a gente está fazendo um trabalho também junto aos negros, palestras que nós vamos aconselhar, juntamente com a psicologia também. Nós não estamos sozinhas, temos parceiros, que é a PUC. Então, também nós vamos trazer também esses amparatos todos. A educação sexual, que já é uma pauta nossa para trabalhar a saúde. Então, por isso que a gente, embora seja uma instituição sem fins lucrativos, a gente corre ao edital para isso. E acontece, nós não temos recurso. A sala que a gente está hoje é doada no estacionamento. Então, a gente está entendendo que a gente também pode crescer com o público. Então, a gente tem que alertar também as ADSTs, da hepatite, que está em alta, da sífilis. Então, não é só dizer que só o público vulnerável pega. Ao contrário, toda a população, hoje em dia, corre o risco. E há grande número de pessoas também já estão infeccionadas e não sabem. Então, as palestras consentivas. Só para o senhor presidente, eu acho que girou um pouquinho de um murmurinho na cidade toda quando o nome foi colocado museu. Esse nome, museu, é que gerou todo um comentário, uma dúvida, porque, é que eu volto a dizer, quando se fala em museu, você acha que uma coisa é mais diferente, mas não um museu assim, tão moderno, assim, para frente, como está sendo, que vai falar sobre prevenção, educação sexual, doenças sexualmente transmitidas, também exposição de artistas, porque a palavra museu foi que alvoroçou tudo. Então, eu acho muito bom esse seu requerimento para fazer essa audiência pública. Eu acho de suma importância para todo mundo ficar esclarecido quanto a isso. Essa sua audiência, seu pedido de audiência, veio realmente acalhar nesse momento. Muito bem. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, Cida. Então, vamos aqui, nós vamos encerrar a reunião ordinária, em sequência, a gente abre a reunião extraordinária para a votação dos requerimentos pela questão regimental. Então, o Marquinhos vai fazer a leitura da apreciação que ele fez dos três requerimentos da Comissão de Segurança Pública, e iremos aprovar a audiência pública de minha autoria para discutir essa mesma temática na reunião extraordinária. Ok? Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. E convoco reunião extraordinária para agora, às 17 horas, não é isso? para apreciar os requerimentos números 1944, 1945, 1946, barra 2019. E também para apreciar, nessa reunião extraordinária, o requerimento de minha autoria sobre a audiência pública já citada aqui agora há pouco. Ok? Então, vamos aqui... A convocação, então, 17... 17 e 10, está ok? Então, convocando aqui a extraordinária para as 17 horas e 10 minutos, está ok? Quero agradecer aqui a presença... Você vai construir isso aqui? Quero agradecer aqui a presença da deputada Beatriz Sequeira e dizer que ela não é intrusa de forma nenhuma. Ela é defensora da cultura e faz parte, assim como nós, dessa comissão. Viu, Beatriz? 17 e 10, então, nós faremos aqui a abertura da reunião extraordinária para apreciação dos requerimentos e também da audiência pública de minha autoria. Pode. É, Estade, eh? Obrigada. Obrigada.